Olá pessoal, se você tá vendo isso no dia 10, relaxa, fica tranquilo e calma, assista isso aqui que é importante. Primeiro eu tô aqui pra anunciar os ganhadores do desconto da Workshop, porque eu não sei se vocês sabem, no vídeo do Vamos Falar Day de queijo, o último que saiu, queijo 2, eu anunciei uma parceria com a Amino e quem fizesse o quiz do Vamos Falar Day e ficasse entre os primeiros ia ganhar um desconto pagando na minha Workshop apenas 30 reais. Antes eram só 30, os 30 primeiros, agora eu amentei para 50. Então os 50 primeiros que mais pontuaram vão levar a minha Workshop por 30 reais. Eu vou citar aqui os 10 primeiros, mas todos os nomes vão estar na descrição. Fica ligado na sua caixa de mensagens do Amino, porque lá eu vou mandar o cupom de desconto pra você poder entrar na minha Workshop e pagar 30 reais nela. Os primeiros foram Reiji Sama, Itz Rodrigo, Itz Rodrigo, Boa. Off, Alice, Luquinhas Menes, Luiz, Virtor Gils, Alkowalski, Daniel e BM. Não, Daniel e BM só, aqui eu li o L como I. Podro, ou eu acho que era Pedro, mas eu acho que é Podro. Tá escrito Podro aqui. Kuromara e Raikon. Esses são só os primeiros 10, eu falei aqui em vídeo, mas até o número 50. E o número 50 é o Vitor José, até o Victor José. Dos 50 até o número 1, do número 1 até o 50 ganharam desconto. Então, fiquem ligados aí na mensagem, no campo de mensagens, no nosso inbox do Amino, que eu vou mandar pra você o cupom. Belezeira? Aí, caro, mas eu acabei perdendo o vídeo, não consegui ver, não consegui ficar entre os 50. Eu tenho um recado bom pra vocês, meus amiguinhos, porque a minha Workshop entrou em desconto. Desconto, não, entrou em promoção. Sim, é só você entrar lá e comprar normalmente por apenas R$ 49,90. Então aproveita, porque provavelmente isso vai até o final do mês. Eu pediria pra você aproveitar e correr pra poder comprar, porque essas promoções, elas vêm e vão. E eu não sei se vai ser a última. Provavelmente essa vai ser a última, porque estamos próximos de lançar a Workshop de Gameplays. É um Workshop que é focado em Gameplays, mas tem uma nova Workshop aí. Vai ser bem bacana, então aproveita nessa nova e última leva de descontos na minha primeira Workshop. Agora você tá com R$ 50,00. E quem ganhou no Amino? 30 pontos. Pontos? Não. Contos? Ai meu Deus, eu tô todo bagunçado. Recado pra você também que ajuda a gente no Padrim. Se você fez o seu pagamento, caiu certinho. Hoje, no dia 10 do 3, eu dei as recompensas. Então verifique seu e-mail, que o e-mail que você registrou no Padrim, que eu enviei pra lá. O link do Discord e o link do Zap, para você participar dos nossos grupos bacanas. Tem também pra você poder ver os vídeos antecipadamente, participar das lives, enfim. Muita coisa bacana. Se você não sabe o que é o Padrim, é um projeto de financiamento para ajudar a gente aqui a fazer os conteúdos bacanas. Vocês participarem diretamente do canal e a gente poder tentar manter a frequência aqui. Não chegamos na meta, não estamos nem tão perto da meta, mas a gente quer tentar chegar lá. O vídeo do Padrim não saiu, em breve vai sair. Eu preciso ter tempo pra editar porque ele tá muito complexo. Não tanto, mas um pouquinho. Não é coisa que faço assim. Então se quiser ajudar, padrim.com.br barra casa, link tá na descrição, beleza? Eu acho que é isso, desculpa, mas eu preciso usar esse espaço aqui pra avisar as coisas e bora pro vídeo. Tchau! Olá, bom dia, finalmente vai acontecer. Sim, meus caros, vocês não estão vendo errado. O título do vídeo diz isso mesmo. É, vai acontecer a mudança. Eu tô filmando do celular, olha só. Esse vai ser o Rick Docs que eu vou ser gravado diretamente do celular. Vocês vão ver agora as nossas atrapalhadas e nossas tra... 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 tractanas. Desde o começo da mudança, que na verdade isso aqui não é o começo, o começo da mudança. Já aconteceu algumas coisas antes, mas eu não queria filmar antes porque eu tava com muita coisa na cabeça. Eu queria filmar do celular e o celular chegou agora. Mas um ponto já bem básico que vocês podem ver aqui é tantas caixas que falta ainda muita coisa. Muita coisa, mas tem ainda coisa pra encaixotar e faltam algumas horas pra gente dar uma confirmada no carreto e fazer o carreto e tudo mais. Durante o episódio eu vou explicando com mais calma como vai acontecer a mudança. Mas, meu, posso resumir muito bem. Tá uma loucura. Olha quantos, olha quantas coisas, olha quantas coisas. São vários. É caixa, é sacola. A gente não teve muita caixa, a gente não quis pegar muita caixa porque, enfim, muita caixa. A gente pegou as roupas, botou tudo em sacola. É muita sacola, cara. Aí falta coisa... A gente vai ensacar o sofá. Você lembra quando o sofá chegou? Você lembra, velho? Porra, velho. Você lembra? Eu cometei um vacilo. Cometeu um vacilo, botou ao contrário, mano. Olha aí, vai lá, Demolidor. Vai bater nos vagabundos agora. Ei, caralho. Se eu fosse o Demolidor, eu ia conhecer o caso da orelha. Ia sair pra fora. Só tem um cara orelhudo assim. Eu saí pra fora da touca, tá ligado? Mas, na moral, isso aqui, você lembra? Seguinte, chegou finalmente. O sofá, a cama da casa da edição. A gente não tinha sofá. Pera aí. Pera aí. O que? Cadê, hein, senhor? Rapidinho. Para. Acho que não tem espaço pra você cair. Tá, tem sim. Cara. Oh, meu Deus. Agora eu percebi. Isso é um Dakimakura. Yeah, isso é um Dakimakura. Eu sempre quis ter um Dakimakura. Não, Felipe, você... Eu tava assistindo o Nando Moro e o Pirula. A gente, o Nando Moro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso aqui é como se fosse um episódio de melhores momentos, tá ligado? Sabe aquele episódio de melhores momentos, de toda a sitcom, que aí, eles sentam no sofá e ficam relembrando os momentos, e aí é só os melhores momentos? Fim de Friends. Fim de Friends. Não, não vai ser isso, tá? Porque vai continuar. Faz muito tempo, cara. Na moral, eu paro pra pensar que não são tipo Friends. É. Tipo Friends. É tipo Friends. Ele tá peidando. Eu acho que não foi por... Eu acho que não foi por... Ele vira. Ele vira. Ah, mas é uma coisa. Eu vou matar esse filho. A melhor parte de você não sente cheiro é que as pessoas precisam te avisar que elas peidaram. Pois é. O Rick chegou ontem e falou, velho, você não sente cheiro, mas na moral, peidei. Pô, valeu. Compartilhar isso aí, velho. É nóis. Obrigado, cara. Ai, que bonitinho, bicho grumbindo, meu. Ô, dorme aí pra nós, vai. Que lindo. Eu tava tendo muito problema com minha família, meus pais, que queriam me impedir de ser uma pessoa feliz. Que era basicamente ficar no computador o dia inteiro. Que era o conceito de felicidade que eu tinha. Então, ele não era o mesmo deles. E aí, eu comecei a trabalhar com isso e mesmo assim começou a falar, ô, pode esse menino aí, fica aí fazendo essas coisas aí que não deve internet. E aí, minha mãe e meu pai brigavam muito entre si. Minha irmã brigava com minha mãe e meu pai. Eu brigava com meu pai e com minha mãe e com minha irmã. E minha mãe brigava com meu pai e minha irmã. E aí, ficava assim um tiroteio impressionante de pessoas que brigam umas com as outras. E aí, surgiu a oportunidade de eu sair e falei, mano, falou, meu boy. Vazei. Começaram só pra passar, tipo, um tempo fora. Mas, depois que eu saí, a situação da minha casa só foi piorando e piorando e piorando. Eu fui morar com o Selbit durante um mês quase. E aí, um mês quase, ou seja, mais de um. Se bem que você fala quase, é até um mês. Ou pode, quase um mês vale mais. Um mês ou mais. Um mês ou mais. Na BGS surgiu a oportunidade assim do Rick falou, opa, vem morar comigo. Eu falei, ih. Aí, eu liguei pra mim e falei, mãe, posso, o Rick falou aqui pra eu morar com ele, pode. Aí, ela falou, ué, vai, aqui tá uma bosta. Eu falei, uh. E aí, eu fui. Eu acho que eu já falei sobre isso na vez que eu tava aqui na casa, né? Mas, que minha mãe tava me enchendo o saco pra eu procurar emprego. E ela tirou o computador de mim, por causa que eu falo, vai. Só quando você agir o emprego, você vai poder usar esse computador. E aí, eu tava falando com o Eric, que ainda tava trabalhando na casa de São Conselheiro. Tipo, diz, nossa, me tira daqui, sabe? Eu vou de zoeira assim, sabe? Me arranja um emprego aí de edição. E aí, o Eric falou, vem, pô, vem logo, vem pra cá, né? Falei, sério? Falei, sério? Eu nem tava falando sério, mas agora que você falou, né? Voltando nesse ponto aí. Comecei a conversar, falei, né? E eu vim pra casa por causa disso, basicamente. Cara, foi um negócio meio aleatoria aos poucos, né? Eu já tava tendo problema na minha casa, né? Na casa da minha avó, na época que eu tava lá. Percebi problema na casa do meu pai. E eu lembro que, justamente por eu não tô aguentando ficar num lugar, nem num lugar, nem no outro, eu tava passando quase os finais de semana na casa, né? Lá em Cubatão. E aí, chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu falei, então, tô na rua. Aí você falou, vem pra cá. E eu vim. Ah, eu tive um puta de um problema com a minha mãe, que não sei se é uma boa ideia falar, mas, né? E eu falei, estou indo pra aí. Aí o Emerson falou, porra, vem. Aí você, tá. E o Felipe não nem ficou sabendo, só ficou sabendo a hora que eu cheguei em casa. E agora eu cheguei na famosa casa da edição, onde é pura edição. E nada vai me impedir de ficar o dia inteiro no computador. E é um paraíso aqui. É maravilhoso. Eu fico no computador e, às vezes, eu falo assim, nossa, todo mundo tem tempo no computador, né? E é isso. Eu continuo. O mapa, velho, tá carregando. Tá pegando o mapa, tá chegando lá. Ainda, ainda. Tá download. Já, 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 já chega. Espero. Espero muito que não seja Silent Hill, que aí vai ser complicado, né, velho? A pessoa, gente, acaba de se mudar, já vai pra Silent Hill. É nem um pouco legal, né, mãe? Nem um pouco legal. Nem um pouco legal. Eu não ia pedir. Nem um pouco. Ricardo, a gente está numa ponte. O que você está fazendo? Estou filmando. Mas a gente está numa ponte, Ricardo. Por que você está filmando em cima de uma ponte? Me deixa. Era pra você ter feito a piada que eu perdi o controle da minha vida. Não! Foram essas suas piadas. Eu tenho o celular. Pois bem, nós estamos agora na casa. Olá, Felino. Oi. Pois é. Por que nós estamos na casa? Porque, não. Bom, bom, bom. Tem coisa ainda pra resolver aqui na casa. Então não adianta nada a gente ficar lá se a gente deixou coisa pendente aqui. Tem umas coisas... Inclusive, além de ter que arrumar algumas coisas aqui na casa, a gente tem que resolver coisas com a proprietária daqui, né? Porque a gente não conseguiu contactar ela por causa da correria imensa de negócio de mudança e tudo mais. Mas também porque nós temos alguns itens pra vender. Por exemplo, tem coisa lá em São Paulo e não vai funcionar porque lá em São Paulo é 110 e aqui as nossas coisas, por exemplo, eletro doméstico é 220. Então não adianta a gente levar pra lá e comprar transformador pra tudo. É bom vender e comprar lá. E é essa treta. Então a gente deve ficar aqui, sei lá, uns dois dias. Um metro de treta. Assim esperamos. Tudo bem? Mais ou menos. Eu digo que eu não vejo muita coisa pra pior. Porque... Eu não vejo muita coisa que mudou pra pior, porque tudo que, tipo, acontece de ruim depois dessa vida, depois do momento que eu entrei, foi só coisa normal de uma vida, né? Então, tipo, eu saí de casa que tava me estressando já. Eu arranjei um emprego mesmo que eu tenha soltado, indagado emprego de edição. Ainda assim eu consegui me manter. Minha vida ficou totalmente diferente mesmo e não tem nada do que reclamar sobre isso. Eu acho que a única coisa pior foi não ter um quarto, né? Eu não sabia o que fazia falta até eu chegar e, tipo, voltar pra casa da minha avó e dormir no quarto que eu dormia. Quando eu tava morando lá e eu fiquei, caralho, uma cama. Como cama é bom. Cama é muito gostoso. Nada contra esse sofá. Esse sofá é muito bom. Só que eu acordo com dor nas costas todos os dias. Mas é, você tá nos planos conseguir uma cama. Um sofá cama, né? Um sofá cama que é bem prático e continuar na sala, só que é mais confortável do que esse sofá. Pra pior, eu não tinha dinheiro pra fazer nada. Não sabia nem por onde começar. Eu tava num lugar totalmente diferente. Só que dessa vez eu tava sozinha. Não tava com a minha mãe, com os meus pais, com alguém que conhecesse a cidade. Tava praticamente sozinha. Então não tinha, tipo, ajuda real de ninguém. Além do meu pai, ele me ajudou bastante nessa época. Mas ainda assim. Pra melhor, obviamente eu acho que foi isso. Eu tenho muito mais contato humano próximo aqui. Porque na minha casa eu ia só da escola pra casa, da casa pra escola. Eu tinha uns amigos que eu via de vez em quando e saía com eles de vez em quando. Mas aqui eu fico na minha casa e na minha casa tá todos os amigos. E eu vejo e falo com eles a hora que eu quiser. E não só isso, também online, né? Eu tenho liberdade pra falar com quem eu quiser a hora que eu quiser. E que não de madrugada, que o vizinho briga. Pau no seu cu, vizinho. Pra melhor é, tipo, todo o resto. Tudo, tudo, literalmente tudo. Porque, pessoal, legal, porque não tem o tipo de treta que tinha na casa da minha avó. Não tem o tipo de tensão que tinha na casa do meu pai. Eu tô conseguindo me preocupar com as coisas que realmente importam. Que é, tipo, faculdade, trabalho e... Vida. Viver. Pra melhor é que... Porra, eu tô num lugar novo, sabe? Vivi minha vida inteira em Londrina. Que é um lugar que tem nada por metro quadrado. Tipo, no máximo uma boate que eu ia todo fim de semana. E olha lá, e eu nem gostava tanto. Porque eu dava dor de cabeça. E é mil vezes melhor ficar em casa num lugar diferente. Do que cair e conhecer a cidade inteira. Eu, pelo menos, prefiro isso. Eu sou a pessoa que gosta de ficar observando as coisas. De conhecer coisas novas. Lugares novos. Pessoas novas. Mais um dia de mudança. Esse, eu acho que é o dia 3, né? Eu não sei como tá lá. Por isso que esse Rick Docs vai ser meio que uma surpresa pra você. Como é a casa, porque a gente foi lá na casa e não mostrou como ela tava. A gente só chegou, desceu as coisas e foi. Porque não tinha tempo. Porque a gente tinha que voltar com o pessoal do carreto. Com o moço que fez o carreto pra gente. Ele tava atrasado. Ele não fazia carreto de mudança. Mas ele viu a gente, conheceu a nossa história e quis fazer pra gente. Eu fiquei muito feliz por isso. E aí, a gente só desceu as coisas e voltou para Cubatão. Então, a gente tá aqui em Cubatão ainda. Vendendo as coisinhas. Eu já quase fiz tudo, cara. Então, falta só a... O que que falta mais pra vender? Falta vender o fogão. Não, o fogão já foi também. Falta vender a guarda-roupa e uma cômoda. Que a cômoda... Eu não sei se vai vender mesmo. Porque, enfim... Eu tô vendendo 10 reais pra o pessoal pegar e levar, sabe? Mas o guarda-roupa é uma coisa que tem que vender. Porque é um... Só que em guarda-roupa, né, meu? A gente pagou 650 reais nele. Ele tá novo. Só não tá levando lá porque... Enfim, não necessita. Pra você ver, não necessita de guarda-roupa pra nenhum dos três. Vocês vão descobrir quando a gente chegar lá na casa. Mas é isso aí, cara. O Guilherme veio aqui e comprou a impressora. Ele mora em Santo André. Mas ele veio de Santo André para cá com o pai. Pegar essa impressora pra você ver. Tá valendo 10 reais, né? Porque, enfim, uma impressora... Mas você fala a pena. Você desce. Você paga, sei lá... 30 reais de gasolina. E aí você paga o pedágio, que eu acho que é 25 reais também. E mais 10 na impressora. Tudo não passa de quê? 60 reais. Eu acho. Se minha memória é a minha matemática de cabeça, está funcionando muito bem. E você pega uma impressora que tá funcionando no scanner. Que já é uma coisa boa. E possivelmente esteja funcionando a impressão. Acho que vale. Vale a pena sim. Nem que você faça uma manutenção na impressora ali. Pô, rapaz. É muito melhor. Porque ela tá funcionando. Tá certo? Ela tá ali. Showzinha. Muito obrigado por comprarem as nossas coisinhas aqui. Agora eu tô esperando o resto do pessoal vir trazer as coisas. Aliás, um dos caras que vai vir comprar... Que ele comprou a sapateira e as prateleiras. Ele quer o hack. E o Felino tá agora, antes que ele tava aqui na sala, né? Ele pegou as coisinhas e botou aqui, micro-ondas aqui. Ele tá no hack, no antigo hack de PC do Emerson. Né, Felino? O Emerson não ficava nesse aqui também? Não. Não, certeza? Não, que eu lembre. O que você acha que era do Eric? O Eric não ficava na mesa branca? Não, é verdade. O Eric ficava ali. Exatamente. Isso aqui era do Emerson. Isso aqui era do Emerson. Isso aqui era do Emerson. Eu lembrava que ele ficava nessa área. Não, é o Emerson. Ele ficava nisso. Pois é. Enfim. E o moço, ele vai vir aqui? Moço. Moço. O William, ele vai vir aqui e vai remover isso tudo. Vai levar, vai remover, vai levar pra casa dele e vai comprar. Então eu tô liberando espaço aqui na minha mesa pra ser como nos velhos tempos onde o Felino dividia a mesa comigo. E o que eu achei que nunca iria ser tirado daqui foi removendo o guarda-roupa. Desculpa. Finalmente o guarda-roupa saiu. Não temos mais guarda-roupa. Agora estamos com um negócio a menos. A única coisa que está faltando aqui na casa do Edson, meus amigos, é o que? É o Felino sem camisa. Não, isso nós já temos. Nós já temos o que? Falta isso aqui, que é o fogão. O fogão, ele já está tudo certo para vender. Só falta o moço vir aqui e buscar esse tabagás, é certo? Essas são coisas que vão ser levadas para mudança. Coisas que vamos tacar dentro do Uber. E com sorte e fé em Deus vai dar certo pra gente poder levar. Esse colchão, infelizmente, vai pro lixo porque ele tá mofado. Então nem tem como doar. Tem coisa aqui, tem coisa, cadê? Aqui, essas coisas aqui serão doadas, tá? Doadas para um brechó ou doadas... Eu vou ver se o fundo de solidariedade de Cubatão aceita. Se não, a gente vai entregar pro brechó e que seja, né? E tem um estabilizador aqui que nem se a gente vai usar porque é um estabilizador de mil amperes e 110 para 220. E lá é tudo, tudinho. Tudo é 110, então não tem porquê. Não tem utilidade esse... É... Esse estabilizador. Tô bem cansado. A gente acabou de comer. E eu já peço desculpa caso não esteja filmando muito os acontecimentos aqui na casa. É porque eu tô tão... A cabeça tá tão... Tanta coisinha, sabe? Consumindo a cabeça que às vezes eu nem penso em pegar o celular pra poder filmar e registrar o momento que o pessoal tá tirando as coisas do apartamento. Além de eu estar resolvendo isso no background, e não pode demorar tempo, então se eu vejo que tá levando tempo, eu vou e anuncio mais barato o negócio. Depois de resolver tudo isso, falta ainda ver a vistoria no local, porque a proprietária vai vir aqui, vai fazer a vistoria e vai ver o que é que teremos que pagar para fazer coisas, fazer consertos aqui. Porque, enfim, a gente fez furo em parede. Então, eu não sei o que que... Eu vou listar todos os problemas que eu vejo aqui e a gente vai discutir pra ver o que que é a responsabilidade minha de locatário e o que que é a responsabilidade da locadora. Da... né? Vai ser uma teta na tela e eu não consegui não olhar. Uma teta muito bonita. Eu dei documentada a parte que o Fernando identificou, mas a gente separou nesse momento. Antes de eu perguntar, a pergunta final que eu fiz pra todo mundo, como foi passar esses dias aqui? Foi uma bosta. Não tinha gai, a gente tinha que ficar pedindo dinheiro. Eu não tinha dinheiro pra pedir... Ficar pedindo dinheiro? Pedindo dinheiro, eu falei errado. Pedindo comida e eu não tinha dinheiro pra ficar pedindo comida. Então, eu tinha que procurar no iFood mesmo, porque eu não conhecia nada, eu não ia sair sozinha. No iFood, meus lugares baratos, que pareciam ser bons. Até que eu achei uma marmita de 16 reais que dava pra duas pessoas, mas eu comia inteira sozinha. Então, dava só pra mim, basicamente. Aí, a gente se virou com o que tinha. A minha sorte é que minha mãe tinha mandado cartão de crédito. Senão, ó, aqui, ó, bem de leve. Não teria nada pra comer, basicamente. Porque eu tava sem gás e só tinha arroz. Só veio o arroz. Eu lembro que a gente subiu as coisas e a hora que a gente subiu as coisas, eu sentei. A hora que eu olhei pra fora, tava escuro. Aí eu, tipo, puta que pariu. Eu mal cheguei, já tá escuro. Só sentei pra descansar um pouco das coisas. Isso porque eu nem subi quase nada, porque eu dei problema de coluna, então não podia ficar subindo. Não subiu o que eu consegui. E a bendita da cujudita da síndica, que eu tinha deixado o elevador desligado, porque o bendito do cujudito do porteiro, não avisou. Então a gente subiu metade das coisas grandes. A gente subiu na escada. Olha que gostoso. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi limpar tudo. Quando a gente chegou aqui, tinha um rack de vidro. Uma mesa de vidro enorme é onde tá isso aqui. Enorme. O meu maior medo era, eu vou bater nisso, eu vou derrubar, eu vou quebrar. Eu vou ter que pagar depois. Não tem nem emprego, como que eu vou pagar? O Emy estava morrendo de rinite. Ele estava morrendo de rinite. Eu tive que sair. Era o que? Era 11h30, amor? Era umas 11h30 da noite. Eu falei, não, eu vou lá comprar. Ele estava com problema, estava tipo, pulmão mesmo. Estava dando ruim. Tem uma farmácia na rua aqui da Ban. É o melhor não pra rua. E aí lá fomos nós pra rua aqui da Ban, que é atrás do Carrefour. Eu juro pra você, a gente entrou no Carrefour, saiu, deu a volta. Pra entrar de novo. A gente fez basicamente isso aqui. Porque a gente não sabia que era do Carrefour. E o Emy morrendo de... Compramos remédio, voltamos pra casa. Fizemos a inalação do Emy. A gente desenterrou o inalador dele, que estava dentro da mala. Só dessa saída, 11h da noite, eu fiquei doente. Minha garganta estourou. E no outro dia eu falei, quer saber? Foda-se a sala, é a última coisa. Eu já arrumei tudo que eu tinha pra arrumar aqui. A hora que os meninos chegarem, a gente termina de arrumar. Perrengue, perrengue não foi. Tem momentos piores da vida. Foi aquela dificuldade de dizer, que você fala, só no barranco. Você vê como é que tem licença. Aí você está na metade do caminho, você fala, não posso mais voltar, já estou aqui. Então, o filhão teve uma baita ideia de a gente tirar a cômoda daqui. Eu falei, caralho, será que essa é uma boa ideia? Apareceu uma de barata, a gente matou os baratas. Mas essa ideia continua sendo boa. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, que ideia, hein? Falei novo. E todas as boas ideias, temos problemas, temos consequências. Minha perna ficou uma maravilha. Olha aqui, está focando? Foca para nós. Olha aqui, velho. Nossa, o senhor ficou batendo a parte de trás. Ficou batendo. Eu fui andando, né? Porque o espaço é pequeno. Não fui feito para andar. Mas foi legal. Foi bem prático. Obrigado pela ideia, Felino. Foi nada. Felino. Oi. Finale. Bora. Para a paz. Bora. Preciso o finale. Preciso o finale. Uma desmontagem de umas coisas. A gente só vai se ver quando a gente vem agora, quando a gente vem em 10 meses. É, pois é. Mas é, dá um toque lá. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Meu Deus. Que bruma, besta. Que bruma, besta. Olha, eu tenho certeza que eu vou me fuder muito porque eu começo a minha faculdade. A minha expectativa é eu vou me fuder pra caralho. Se eu não largar a faculdade no meio do caminho. Porque se eu já tô exausta só trabalhando, tipo, eu sempre trabalhei. Mas se eu já tô exausta só trabalhando, principalmente no lugar onde eu trabalho, que é comércio, que é uma bosta, um inferno, uma porcaria. Trabalho de domingo. Sem contar as pessoas do meu trabalho que também não são fáceis de lidar. Tirando isso, eu tiro de letra. Se tirar isso, fodeu. É mil vezes melhor. Dormir é melhor. Por algum motivo, a saúde é melhor. Não sei porquê. Nem que eu acho que é porque eu também não tô mais trabalhando tanto loucamente. Não, na casa antiga, tipo, era uma merda mesmo. Não tem nem o que dizer. A cozinha era uma merda, o banheiro era uma merda, o quarto era uma merda, toda a casa era uma merda. Então, é... Pois é. Saímos da merda. Mas a minha expectativa é daqui pra melhor. Mas ainda assim, mil vezes melhor, porque conheci pessoas... Pessoas que podem vir pra cá, verem assim, sabe? Que fica mais fácil do que ir lá em Cubatão, sabe? A expectativa de São Paulo é... Eu vou tomar muito no cu ainda. É isso que importa, que eu vou tomar no cu. As boas vêm. Que eu vou tomar no cu, eu já tenho que estar preparada. Eu tava esperando pelo pior. Essa é a verdade. Eu... Eu queria muito me mudar, claro. Mas eu já esperava que não ia ser tão fácil. Porém, as coisas se estabeleceram bem fácil. A gente tá bem organizado agora. A casa nova, em comparação com Cubatão, né? Muito mais conforto. Agora cada um tem seu próprio quarto. Também tem isso, né? Que de conforto. Tipo, toda hora que eu olho assim... Antes eu olhava pra Cubatão e falava... Puts, essa é a minha vida agora, né? Quando eu me mudei pra lá. Agora a gente se mudou pra cá, eu falei... Puts, essa é a minha vida agora. É, eu vejo... Eu tenho, tipo, muita positividade pra cá. Me sinto bem melhor aqui mesmo. Um pouquinho antes da gente mudar, a gente já tava procurando casa. E o Danji tinha vindo antes da gente. E.K.A. em Nick. Como eu vim antes pra São Paulo por causa da faculdade, que acho que o Felino falou, né? Que não foi fácil vir pra cá. Ele tava conversando comigo mais naquela época, tudo mais. E ele tava falando que tava passando fome. E eu comecei a entrar em desespero. O fato de a gente ter mudado tão rápido. Porque a gente foi rápido. E é claro, a gente queria ter mudado antes, mas ainda assim... A gente tava pensando no final de julho, a gente veio no final de maio. Então a gente veio adiantado em relação ao que a gente tava pensando em vir. E aí eu passei na faculdade, e aí eu precisava começar a virar aula, e não tava dando certo. E eu... Gente, eu preciso ir. Depois a gente se encontra de novo. E o lugar que eu tava antes tava bem ruim. Era coisa de tipo, eu tinha que matar umas 3, 4 baratas por dia antes de dormir. No quarto. Às vezes em cima da cama. Eu estava começando a ficar desesperada. Porque Dante não tinha mais dinheiro. Dante não tinha mais onde ficar. Dante não tinha o que comer. E eu falei, Mudeu, Ricardo. Então é muita melhor. Graças a Deus, deu certo. Mudeu, Ricardo.